E aí Vem aqui agora, vai botar pressão, semana passada ele ficou aí, vamos ver hoje Hoje ele vai passar, hoje vai passar Passou, com as calcinhas na mama, passou Vamos Jayce, vem Agora tá vindo Jayce É, essa venda Poc Poc também ficou de novo Mas, vamos puxar na cinta Tem que pegar a cinta Pô, a cinta tá aí Pode ligar agora Vem aqui Viu? Esticou agora, vamos lá Homem É, o pilhote de jubuleu deu Vamos ver agora Não foi dessa vez ainda Eu acho que tem que trazer a pavão não Escapou a cinta É, os ônibus estão ruins Música Olha ali ó Dom Melhor Agora amarrou Cagou o gesso de barro Cagou o gesso tudo de barro Cagou o gesso tudo de barro A cara ficou que foi um porfijo Agora tá vindo o carreirinho Zé. Primeira vez nessa trilha com o Cucabag. Vai botar pressão na chapeação Oliveira. Quase foi, mas não foi. Agora o Zé tá usando guincho. Pela cinta. O Alex tá lá em cima ajudando lá. Agora ele já sai. Se ele quiser já sai dele. Agora tá vindo o Charles lá do espaço. Motorzinho afinado. Vem tomando um cafezinho, ó. É isso aí. Vai. Vai virar um demônio. Agora vem o Fernando Degelo. Fiz o passarinho. Bota a pressão no mato. É nóis. Meu Cucabag vai vir. Bota a pressão. Se atravessou. E agora? Ficou de novo meu Cucabag. Ficou de novo meu Cucabag. Ficou de novo meu Cucabag. Ficou de novo. Não. O Jason nem esperou filmar e aí ó, já entrou tudo atravessado e já ficou ó, é a Poki Poki essa semana não conseguiu, semana passada ela passou, mas hoje não deu. A galera põe o Jason na cinta aí ó, tá aí o bicho de Jason. Vamos parando pra tomar um golinho. Tá faltando o motor, mas tá aí ó, tem o bicho lá na frente. É a Poki Poki que hoje tá incomodando aí. Ô Edson, o que que deu ali? O que que deu? Porra tá vindo o Zé? Tá vindo o Carreirinha agora. Carreirinha? Tá vindo o Fusca na trilha. É nós no mato, vamos lá! Vamos Zé! Vou puxar o Zé no Zoom pra ver. Tá vindo o bicho. Fazendo o caminho novo ó. Atenção! É, atravessou de um lado e do outro e não foi. Tirei muito por fora. É? Outro dia eu passei aqui pra uma pinhota dele. Mas é, tá, eu cheguei muito por fora agora. Torei. Você quer tombar, louco? Tá bom bonito aí. Nossa. Engata isso, é. Engata o guicho aí. Vai, gente! Vai, gente! Vai! Tem que ser mais gato. Tem que ser mais gato. Tem que ser mais gato. Fizendo a cinta. Colocou a minha rapaziada aí o dom Chegando na cita aí, ó Olha uma pichinha, ela já foi agora Deu um peitasse bonito Tá saindo Ficou 1, 2, 3, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai O, tá aí O Conor, chegou o Conor do Gran Bará Vamos perder essa palheta aí Vai Vamos, vamos agora Vamos, Chega, acelera Ajuda, Chega Vai Avalou, hein, avalou Aqui, ó Aqui, ó Vamos puxar aqui, ó Bota outra cinta Duas cintas, melhor Agora todo mundo pega Vai, vai Vamos pegar ali, ó Todo mundo Vai Vamos lá, rapaziada 1, 2, 3 Ajuda, Chega Ajuda, Chega Solta o ponto Solta o ponto Agora tá vindo o Fernando Efty com sua picada Só curtei Pra galera de BN aqui, ó Louco de portrilha Favorou Favorou é forte, Michinha Só ela passa Aí o Fernando Efty com sua apavorou Pessoal de boa na venta É, ficou, Leandro Eles nem esperam Mais um que ficou, gente